São 6 horas e 55 minutos. Acidente grave na Serra de Virgolândia deixa a rodovia paralisada nos dois sentidos. Caminhão tanque carregado de combustíveis, tomba e a carga pegou fogo. Foi uma ocorrência gravíssima e você vai saber dos detalhes todos. Fogo e muito fogo porque o combustível escorreu na canaleta e foi muito trabalhoso para conter um incêndio gravíssimo para que não pulasse para a mata ali perto. O Padi, coronel fabriciano, pode reabrir em tempo recorde após incêndio em aparelho de ar-condicionado. Contagem regressiva para a Festa das Luzes na maior cidade do leste mineiro. Falta menos de 24 horas para a inauguração da iluminação natalina. Um evento à parte para quem visita o comércio durante as compras de Natal e aproveita para registrar aquela selfie com o celular. Agora no MG Record pela TV aberta e também no Facebook, facebook.com.br. Ateveleche!